Bem vindos a Escola de Pipeiros Hoje é dia de pipa terapia na prática Hoje nós vamos soltar aqui a pipa casa Que eu mostrei no vídeo anterior Vamos mostrar para vocês como a gente prepara ela A envergação dela A rabiola dela, a gente vai usar uma rabiola tradicional Normal, uns 12, 15 metros Porque essa aqui é grande Então ela vai puxar uma rabiolinha legal E eu vou mostrar para vocês como a gente faz a enverga dessa pipa Só para mostrar para vocês aqui O cabreço dessa pipa aqui O cabreço normal, tradicional Duas linhas, vai uma ponta aqui Você mede quatro dedos aqui E põe uma linha aqui embaixo e puxa Para não rasgar E aqui do lado aqui, dois dedos e meio, três dedos É o suficiente Para ela ficar boa, certo? Então para envergar essa pipa aqui, a gente vai fazer o seguinte Você vai pegar um pedaço de linha 10 Você vai amarrar aqui em uma ponta Você vai amarrar em uma ponta Dá um lacinho Bonitinho E você vai puxar para outra ponta aqui Vai dar uma envergada nela aqui Como vocês podem ver, eu soltei E enverguei Dá uma envergada nela aqui Dá umas voltas no outro lado E prende ela aqui Aqui você pode fazer o seguinte Você pode pegar uma linha, amarrar aqui e puxar aqui Ou você pode pegar aqui em cima Segurar firme ela aqui Esticar um pouco a folha aqui em cima Você vai esticar do lado E vai vir aqui Esticar do outro Só que o que acontece Aqui a folha aqui em cima Ela fica morta Está vendo? Não fica legal A folha fica morta E eu quando era moleque Eu fazia dessa forma Aí depois que eu cresci Eu aprendi a fazer desse outro jeito E fica mais legal Que é o que? Você vai usar a própria linha Que você passou aqui atrás Vai amarrar uma outra linha aqui Pode dar um nó mesmo Bonitinho Nozinha Legalzinha Vai colocar bem no meio da vareta E vai esticar um pouco aqui em cima Não precisa ser muito não Vai esticar só para dar a envergação Da nossa pipa Certo? Dá uns dois laços aqui E aí Ela está envergada E pronta para subir Então agora vocês vão acompanhar o vídeo dela no alto E espero que vocês gostem E já vai deixando o dedo no like Se inscreva aqui no canal se você é novo Compartilha com seus amigos nas redes sociais E tamo junto Rabiola dela Rabiola carioquinha Normal Vou colocar aqui Vamos mandar ela para cima Beleza? Acompanha aí Rapaziada Eu vim para casa Eu esqueci de vocês fazerem No canal Eu coloquei uma rabiola tradicional nela Tem 12 metros de rabiola Normal Rabiola comum Ela até desbica Tá vendo? Se acertar o cabeça dela bonitinho Dá até retão Então é uma pipa muito bacana de fazer Talvez tenha muita gente que nem conheça essa pipa Eu que tenho muita molecada aí que nunca tenho nem visto essa pipa aqui Ela realmente é diferente Ó Desce retão e tudo Tá vendo? É claro que ela não tem a habilidade de uma pipa de combate Mas É uma pipa que Se fazia muito na década de 80 Década de 90 Final de 80 Começo de 90 E ela fica muito bonita no alto Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado dela Beleza? Mas é isso daí Você pode colocar uma rabiola tradicional E Botar ela no alto E pode até laçar com ela se você quiser Ela é lenta como se fosse um latão Mas ela é uma pipa legal de brincar Pra molecada aí O pai que quiser fazer pro seu filho aí Com certeza vai ser um momento muito bacana entre os dois Beleza? Então tamo junto Nos vemos nos próximos É pipa terapia Tchau Tchau